Estamos com o Pokémon Master, eu acabei de fazer uns roletos, a roleta meio que travou, vamos ver se vai atrasar de novo, espero que não, deu duas coisas aleatórias, então não estou preocupado com isso, vamos lá, deixar a animação sozinha, eita, eu dei sorte, eu dei sorte, eu dei, 5 estrelas, 5 estrelas, eu estive parado agora com a animação, o problema é mais forte, não é ele, que merda, eu vi que não era o, tá, deu 5 estrelas, apareceu 5 estrelas, são dois normais que eu não consegui ver, porque travou a animação, acredito se quiser, aí eu botei agora, já vim com blur, vamos pular, tá, vamos lá, vou tentar abrir até eu ver o Steve, né, para ver se eu vencer com a estrela, eu vou ficar no nada, uma estrela, uma estrela, uma novidade, vou fazer um teste, 10, não vejo, eita, é raro, um pontainho é raro, bom, é raro mesmo, vou fazer um 10 vezes, e depois seguir com um por um, só um 10, 10 vezes, só um 10 vezes, se tem garantido toda, se tem garantido toda, se tem garantido toda apresentação, então, é um 5 estrelas, é garantido, então, está mais, vamos ver se talvez esteja mais justo, vamos ver, aqui, é ela, é ela, cadê a 6 estrelas, primeira vez, que parece que eu vi muito tempo, mas eu tenho ela, pode vir mais 6 estrelas, né, duro do tempo, oh, 反���, é um 1 nova, é um 1 de água, o hundo, é um nova, é um o 2 de água, tem 2 6 estrelas, então, tá meio, meio que justo, vou fazer mais um, de 10, depois vou fazer porque eu não quero gastar muito não, eu quero que ganhasse o Steve logo só mais um, tá? hum, o que eu não achava? é que eu não tinha não, 5 estrelas na verdade obrigado a todos é o Steve, é o Steve é o Steve eu estou chorando estou chorando eu te juro que estou chorando já parei, já parei de rolar, tá? meu Steve é o que eu queria Steve veio outra mentira ela veio ela veio também ela não veio primeiro, eu gastei muito eu gastei cara na outra eu gastei 20 mil gemas ela não veio e dá uma brincadeira aqui sem querer ela veio sabia que ela veio um momento eu não sabia que ela veio tão rápida ela veio essa dupla vai ser demais vou bater no máximo agora gente para de rolar, para de rolar para de rolar para de rolar caraca gente sensacional sensacional por essa eu não esperava né vi bastante ciclo exterior tá bem justo eu peguei aquela primeira ali no vídeo peguei um blue peguei uma Hilda um Hilbert peguei uma Chris de novo agora apareceu aquele quadro ali dos pokémons lendários de Hoenn depois um mapa da região de Canton não esperava que viria eles não esperava mesmo ela gira o cabelo o cabelo gira sensacional sensacional estou surpreso olha tocando em 1900 será que eu guardo deixa eu ver essa é lira até agora não veio a lira vou deixar 10 mil ali vou rolar mais um pouquinho não de olho tá não estou de olho não vou rodar mais um aqui para ver se minha sorte está boa não teve animação de segunda estrela opa raro cara tá bom tá a raulenta está boa vou fazer até 10 mil ali ó vou rolar mais duas vezes aqui vou botar o Steve no máximo tá depois daqui agora eu fiquei animado gravei o professor Carvalho gravei o evento do Steve agora com o Steve cara o Steve é meu favorito o Steve cara desde que o jogo desde que comecei a ter uma mágica estava esperando pelo Steve e eu queria ver o Steve só pelo Steve vou continuar a roleta aqui cara e o último aqui para finalizar para comemorar vai ver o Steve e o Steve cara caraca cara na mesma roleta cara não pode fazer isso comigo o bom eu tive uma ideia o bom que eu preciso de companheiros para treinar com com mil vou botar no máximo eu vou com calma com eles beleza 4 estrelas então tá aí ó foram gasto mais 8 mil gemas gratuitas e o Steve veio então tá bom tá gente deixa eu ver como tá ele tá vindo 2% os outros só vindo meio por cento tá difícil hein pra meio por cento veio a left meio por cento tá veio a cruz meio por cento veio rio do meio por cento faltou ver o kukui o ilira dando pra mim se gostei o kukui o ilira né Karen Karen acreditem gente eu não tenho a Karen não tenho Elisa não tenho Ita não tenho Glacia não tenho não tenho Skufogli né o Sofleg aqui não tenho ele tá parece que não mas tá faltando gente pra mim entendeu por isso que eu tava continuando rolando mas acabou a roleta né vamos economizar a gema de repente a próxima roleta que vem aí no próximo mês seja melhor desculpa o vídeo longo mas eu tô muito contente valeu Ian até a próxima tchau um forte abraço campeão de rua tchau tchau tchau